Música É isso aí, o quanto a benciana veio cobrir Esse que é o evento da cerveja Oktoberfest em São Paulo, tá ali a galera, ei! Aftasardem, emorroidas idem! Aftasardes, emorroidas idem! Ei! Meu Deus, o céu de salto é 1,93 Por aí Você quando bebe, você fica mais alta ainda? Não, não fico mais alta Você imagina uma pessoa da sua altura e do meu peso? Bêbada É difícil, imagino Primeira Oktoberfest aqui em São Paulo Eu acho que a galera de São Paulo tá comparecendo, tá participando da festa Tá dançando, tá tomando chope, comida alemã, aproveitando bastante Tá bem legal, tá divertido É isso aí Música 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 Vocês estão preparados? Tá bom? Três Dois Um Já Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo contrário, a festa é uma maravilha A besteira é o que a gente tá fazendo aqui Enchendo a cabeça e amanhã tão tudo dormindo Tão tudo dormindo Olha a honra que o quanto a besteira tem aqui Só pra você ver Quem que é o senhor? Fala ele Eu sou o secretário de turismo da cidade de Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Estamos aqui recebendo todos os amigos paulistanos ou não Pra tomar um chope com a gente, brincar e fazer besteira Meu Deus do céu, mas que honra O secretário, meu Deus Olha que prazer aqui recebê-lo Tá gostando de São Paulo? Amém, já vim várias vezes Choveu hoje não? Ah, eu não sei Tá chovendo é chope aqui Tá chovendo chope Que é muito mais importante, não é verdade? Chovendo chope e alegria A Oktoberfest de Santa Cruz do Sul Tá aqui presente, marcando a festa aqui Eu quero chamar aqui o presidente da festa, meu amigo Meu Deus, olha aqui Mas olha Esse é o presidente da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul Dois N, imagina Dois N, mas olha só o que ele já tem aqui, meu Deus do céu O que que é isso, meu Deus? Isso é precioso o livro dos deuses Isso aqui é pra tu beber, isso aqui é pra te beber Olha, olha, olha Então um brinde aqui, um brinde de nós Quanta besteira, meu Deus Olha só Dizem que o vinho Dizem que o vinho é o sangue do Cristo E a cerveja É o sangue dos deuses É o néctar dos deuses Olha, que seja a primeira de muitas fanfaz dessas aqui em São Paulo Os senhores, pelo amor de Deus, prometam aqui por conta besteira Vamos lá Amém, amém A gente quer voltar todos os anos aqui Tivemos o convite da organização E estamos felizes de estar aqui E voltaremos Mas queremos que São Paulo vá a Santa Cruz também em outubro Que teremos a nossa Oktoberfest, que é a segunda maior da América Latina Vamos transformar de São Paulo na terceira Porque é Blumenau, Santa Cruz, depois São Paulo Maravilha É verdade, porque depois do que o meu secretário de turismo falando tão bem na minha cidade Eu só posso endossar o que ele falou E que venham os paulistas todos a Santa Cruz do Sul Vamos pra Santa Cruz, cambada E a única coisa que pode fazer lá é quanta besteira Então tá convidado, muito obrigado aos senhores Muito obrigado ao show, porque esse aqui é o primeiro de muitos Estamos aqui com o pessoal, tudo bom gente? Boa noite Como é que tá o trabalho hoje? Tá legal, todo mundo maneirando Doutor Leônidas Doutor Leônidas, eu não tenho uma boa notícia pro senhor não Não? Infelizmente a gente, infeliz o meu sócio Ele fez que nem, teve uma feira da cachaça aí que ele exagerou um pouco E aqui ele bebeu um pouquinho e eu trouxe pro senhor cuidar dele, pode ser? Pode Então por favor, vem cá gente, aqui ó Bebendo com duas canecas de chope, isso não é gente não Isso não tem mãe Vem aqui ó Ó, ó, ó o tanto que ele bebeu ó Ó, 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 olha a desgraça que é essa carniça Ó lá, o doutor Leônidas vai sair, ó Ele vai fazer exame de toque em você, viu maldito? Eu tô bom já, não preciso de toque Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá com o doutor Leônidas Pode entrar, viu? É BZ que tá assim, não é glicose que isso aí tem que tomar Ele tem que tomar BZ que tá assim, é supositório, viu? O doutor Leônidas tem dois médicos pra cuidar dele Olha, é distribuidor, mas não é no peito que ele tem que tomar não, viu? É por outro lado Não é pra encher, isso é o médico É o médico pedindo pro médico encher Encher a caneca Mas tem educação Chora agora, todo bêbado é assim Pelo amor de Deus, viu? Não é possível O bicho bebe e depois chora Olha ali, ó Doutor Leônidas Essa cena que a gente tá vendo O que o senhor pode contar pra gente a respeito de uma cena? Ainda bem que não dirige, pelo menos, ó Isso é álcool, não é pra beber, não Ele quer beber álcool, doutor O que o senhor fala de uma situação dessa? Vamos chamar o responsável por ele Quem é que é o responsável por ele? Você tá aí junto com ele? Você é amigo dele hoje em dia na festa? Eu não sou mais amigo não, agora eu sou inimigo dele Ele vai ali pra casa, né? Dá um banho gelado Tá bom? É isso aí Pronto, acabou a Toberfest Muito obrigado, viu? Olha aí, ó Com imagens do João Esse é o Quanta Besteira Tá aí, ó É, Fred Gostoso! Fred Gostoso! Fred Gostoso! Fred Gostoso! Fred Gostoso!